Música O meu primeiro trabalho em Londres foi trabalhar lavando carro, em Lava Jardim. Hoje em dia eu ando numa Mercedes C-Classe 220. Aqui na Inglaterra é muito, muito fácil comprar o carro. É como eles dizem, é easy. Música Ela é uma Mercedes 2008. Música Completa de tudo, tudo elétrico, com DVD, navegador de bordo, com comando de voz. Música Notor 2.2, a diesel, turbodiesel, automática. Paguei em Londres na faixa de 10 mil livros. Música 40 mil reais hoje no Brasil, que é o preço que eu paguei nesse carro aqui. Eu estaria andando de carro básico e eu demoraria no mínimo 5 anos para poder comprar um carro desse à vista. Um carro desse aqui você compra com 4 meses juntando dinheiro, 5 meses, no máximo. Música Teto solar panorâmico, banco esporte, todos os acessórios da M3, 248 cavalos de potência, uma superpotência, motor a gasolina. Música Quando eu comprei em 2013, foi um carro que me custou 10 mil e 500 libras, 11 mil libras. O que você compra no Brasil com 11 mil reais? Música A vantagem daqui é que o carro básico, básico, já vem pelo menos com ar-condicionado, vem com os dois filtros, a frente elétrico, já vem com controle remoto de que... Já vem com todas essas coisas assim que você pensa, ai, isso é extra, não é extra, já é básico do carro. Música O Aigo 1.0 está por volta de 9.995 libras, um carro zero, que já vem com bluetooth. Música Aqui na Inglaterra, praticamente uma pessoa normal que ganha um salário normal, trabalhando a esposa e a esposa, consegue, uma família normal, consegue ter um carro zero. Música Com 2.200 libras, a vontade ela consegue comprar qualquer carro novo na Toyota, só mostrando essa renda que ela tem. Música Música Aqui as pessoas parcelam muito. Aqui tem duas formas de financiamento, a gente fala que é o PCP, que é um plano que você paga durante 3 anos, e no final de 3 anos você tem um balão, um payment para pagar, ou você paga o carro durante 5 anos. E nesse período as pessoas parcelam o carro e no final de 3 anos podem dar em troca o carro de novo, ou pegar um carro novo, ou podem fazer o seguinte, podem pegar esse próprio carro e falar assim, ai, eu não quero mais esse carro, dá o carro de volta e ir embora, não precisa pagar mais nada, fica livre da dívida. Música Um exemplo, você tem um salário de 4 mil libras por mês, você junta aí, dois meses, dá, digamos, 8 mil libras de entrada, você comprar um porte, você vai ter uma parcela de 900 libras por mês, durante 36 meses você está andando de porte zero. O gasto com o carro que eu digo que você tem aqui, ela é uma taxa de, como se diz, o licenciamento anual no Brasil, é a única taxa que você paga para o governo, que é o Roll Taxi, e ela custa por ano, para um carro igual o meu, 215 libras por ano. Quanto ao seguro, o seguro é pessoal, ele varia de acordo com a sua idade, com o seu endereço e com o tempo que você tem de carteira, de habilitação em ondas, e no caso se você já teve acidentes ou não. O seguro de um carro desse é na faixa de 1.100 a 1.200 libras por ano. Música Estou de olho em uma X5, ou em uma X6, tem que colocar mais uns 10 mil em cima desse aqui, para poder comprar uma semi nova, porque comprar carro zero aqui não vale a pena. O mercado de carro usado em ondas é muito maior do que o mercado de carros novos. A diferença é que para você comprar um carro usado, você tem duas facilidades. Se você tem dinheiro à vista, você compra o carro, às vezes 10 ou 20% mais barato, do que se você for comprar em uma concessionária e financiar já um carro novo. Música Eu fui no banco, porque aqui você vai com o dinheiro na mão, chega na hora, gostou do carro? Gostei do carro. Eles assinam o documento, você assina o documento, você pode ir embora porque o carro carro é seu. Não tem muita burocracia, é muito simples, muito fácil. Música Meus planos, meus planos para os próximos anos são, no final do ano agora eu quero trocar de carro, e depois fazer um curso de taxista aqui em Londres. Música O taxista em Londres, se ele trabalhar na faixa de 10 horas por dia, ele tira na faixa de 5 dias na semana, 10 horas por dia, ele consegue tirar até 8 mil libras por mês. Quer dizer, um taxista velhinho aqui em Londres, ele pode andar de Ferrari, tranquilo e calmo, todo sábado e domingo. Seria uma moto de aposentadoria para mim. Música 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 Tchau, tchau.